Aí galera, professor Lustosa na área passando pra te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que tá na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha pra ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Baggio, responsável aqui por fazer você gabaritar qualquer prova de inglês em qualquer banca de qualquer instituição desse país. E aqui a gente vai ter um trabalho muito primoroso, muito aprofundado, deixando claro aqui que eu também estou aberto a você de repente me achar nas redes sociais pra que você possa tirar alguma dúvida, certo? Mas assim, a gente atende bastante pessoas, o Alphacom tem muitos alunos, então caso demore um pouquinho tenha paciência. E a gente começa o nosso trabalho de hoje, a gente começa o nosso trabalho de hoje falando dos pronomes, falando dos pronomes pessoais. Pronomes é uma categoria de pronomes que é uma categoria de palavras que cai muito nas provas de concurso. Bom, antes de mais nada, porque eu sou assim, eu já vou começando a aula com conteúdo, vou me apresentar bem brevemente. Sou Renato Baggio, sou professor de língua inglesa, mas minha primeira faculdade foi de publicidade e propaganda, formado pela PUC Paraná. Depois eu estudei em Londres, na verdade eu estudei meio que no meio tempo da faculdade. Aí eu me formei professor em Londres pela International House, depois eu fiz letras portuguesas e inglês pelo COC de São Paulo, e depois acabei também ingressando no curso de Direito, mas a demanda de aulas aí, bem mais tarde, depois dos 30 anos, a demanda já era muito grande de aulas e acabou que eu não concluí o curso, fui até o sexto período, tá certo? Mas o inglês realmente tomou conta da minha vida e eu migrei para esse âmbito aí dos concursos públicos, me especializando nessa área na qual eu trabalho há mais ou menos aí quase duas décadas, tá legal? E vamos lá, o meu objetivo é esse mesmo com você, é trazer uma nova visão, independente de você ser fluente no inglês ou não, eu diria independente de você ter nascido fora, vou lhe trazer coisas aqui que são da esfera dos concursos públicos e veja, o nosso objetivo aqui não é tornar você fluente no inglês ou falar inglês, é fazer você passar numa prova. A gente vai sempre estar olhando para como as bancas cobram determinados conteúdos, tá legal? Então vamos lá, hoje começamos a nossa aula falando sobre pronomes pessoais, que no inglês eles chamam-se personal pronouns e acredite, eu não perco seu tempo com coisas que não caem na prova. Personal pronouns, além de permearem todos os textos que a gente lê em inglês, eles são a menina dos olhos dos examinadores. Volte e meia você tem uma questão que cobra o entendimento de um pronome pessoal no seguinte formato. O pronome tal da frase tal se refere a quê? Clássica essa questão, clássica essa questão e toda vez que você tem uma questão desse tipo, você tem que lembrar, toda vez que você tiver uma questão do tipo, o pronome tal da frase tal se refere a quê? Tu vai olhar porque veio antes no texto, mas antes a gente precisa conhecer os pronomes pessoais. E eu gosto de estabelecer algumas relações das estruturas que nós estudamos com o que elas representam ou qual a função delas no texto. Sempre que você estabelece uma relação do nome daquilo que você está estudando, qual a função que aquilo representa na estrutura do texto, você caminha mais para o entendimento lógico do que mnemônico. Significa que as chances de você lembrar são muito maiores, porque tu entende aquilo ao invés de decorar aquilo. Então vem comigo, pronomes pessoais. O que é um pronome? Pronome é uma palavra que substitui o nome, mas olha aqui dentro dessa palavrinha aqui, ó, da palavra noun. Dentro da palavra pronoun eu tenho a palavra noun. E noun é nome, que no inglês significa substantivo. Noun é substantivo. Então o pronome é aquela palavra que substitui o substantivo. É isso. Então você pode dizer assim, ó, ah, eu tenho aula com o Renato, o Renato. Mas você pode substituir meu nome por um pronome e dizer eu tenho aula com ele. Simples assim. Os pronomes pessoais são de dois tipos. E eles sempre se relacionam com o verbo. Por quê? Macetinho para você decorar sem ter que ficar repetindo o tempo todo, pelo entendimento. Pessoas fazem coisas. Pronome pessoal, se refere a pessoas. Pessoas fazem coisas. E o fazer na frase é representado por quem? Quem é o fazer? Quem é a ação da frase? É o verbo. Então os pronomes pessoais se relacionam com o verbo. E se eles se relacionam com o verbo, eles podem ser de dois tipos. Sujeito e objeto. Pá, muito legal. Vamos anotar? Vamos anotar? Então os pronomes pessoais podem ser divididos em Subject Pronouns. Olha que legal. E também podem ser divididos em Object Pronouns. Legal? Bem bacana? Bom, vamos entender isso aqui. Ele pode cair com outro nomezinho para você na prova. Eles podem também chamar de Subjective Pronouns e Objective Pronouns. Cuja função é exatamente essa. Um pronome sujeito visa determinar quem é o sujeito da frase. Então quando você pensa numa frase bem simples. Vamos começar sempre de um raciocínio simples. A menina quebrou a janela. Sujeito da frase não é aquele ou aquilo que faz a ação do verbo? Como é que eu descubro o sujeito de uma frase? Eu pergunto quem ou o quê? Então sujeito é aquele ou aquilo que faz a ação do verbo. Se eu digo a menina quebrou a janela, menina, sujeito. E janela? Janela é objeto. Mas não porque a janela é uma coisa. Porque ela sofreu a ação de ser quebrada. O objeto não é necessariamente uma coisa. É aquele ou aquilo que sofre a ação do verbo. Faz sentido? Tranquilaço? Bem legal. E eu vou ter pronomes que vão substituir isso. Agora eu também posso ter uma outra frase que diz assim, ó. A bola machucou a menina. Sujeito da frase. A bola. Não, mas a bola é uma coisa. Não me interessa. É sujeito gramatical da frase. Então veja que o sujeito não é sempre uma pessoa. A bola machucou a menina. Quem machucou? A bola. Sujeito. Quem sofreu a ação de ser machucada? A menina. A menina é objeto. Não, mas ela é uma pessoa. Eu não estou falando se é uma pessoa ou uma coisa. Eu estou falando que é objeto gramatical da frase. Porque sofreu a ação de ser machucada. Então veja, é daqui que a gente tira esses conceitozinhos e você já estudou esses pronomes na sua vida. Você já estudou isso aqui a tua vida inteira no inglês. O problema é que não te contaram tudo. Esse é o problema e eu estou aqui para resolver isso. Quer ver como você conhece esses carinhas aqui, ó? Esses pronomes são esses caras aqui, ó. Que volta e meia aparecem em filme, em legenda, em música, etc. Certo? Lembra deles? E tu lembra da tradução deles? Então vamos lá. Provavelmente você lembra assim, ó. Eu, você, ele, ela. O it. Tem gente que traduz como isto, este, esta. Não é. Não é. Ele não é pronome demonstrativo. Eu prefiro te dizer o seguinte. O it não tem tradução. E o que ele vai indicar no texto depende do contexto. Quando acontecer a gente vai ver. We, nós. You, vocês, né? Ó, você, vocês. E dei, significa eles ou elas. Se você aprendeu isso, você aprendeu certo. Mas você não aprendeu tudo. E o seu examinador sabe disso. E ele vai querer cobrar tudo. Vem comigo aqui do ladinho então, para eu poder acrescentar algumas coisas para essa explicação. Olha só. Sim, o ri realmente significa ele. Usado para pessoa. Masculino. Singular. Ele é um pronome no singular. Verdade. Mas o ri não é só usado para isso. Aí que está. O ri pode ser usado para indicar. Olha aqui. Animal. Verdade. Animal. Macho. Singular. E aqui está o grande diferencial. Conhecido. Se você tem um animal seu, não precisa ser conhecido de todo mundo, não. Você não deu um nome para ele? Dar um nome para um animal é dar uma característica de gente. Ele não chama o animal, o coleguinha dele, lá pelo mesmo nome. Quando você dá um nome para um animal, você personificou ele. Então ele deixa de ser qualquer animal. E aí você pode tratar o seu animalzinho de estimação como ele. Até porque a gente sabe que quem tem animal de estimação considera como parte da família. Eu também. Então veja. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Que pode ser que o ri no teu texto não seja uma pessoa. E aí isso compromete o entendimento do texto. Aí vem aquela máxima que tem gente que diz, poxa, mas na prova cai mais interpretação ou gramática? Desde quando você acha que essa dissociação nunca existiu, você não consegue fazer um estudo de uma língua separando só o que é interpretação e só o que é gramática por causa desse tipo de coisa. Um pronome tem mais de uma tradução, se refere a coisas diferentes. Se tu não tem a fundamentação gramatical correta, vai entender o texto como? Sacou como é uma imaturidade linguística achar que interpretação é uma coisa e gramática é outra? Agora vamos lá. Se o ri pode fazer isso, então o xi também pode. Opa! A gente sabe sim que o xi significa ela. Indicando pessoa, ó, feminino singular. Verdade. Mas se o ri pode ser animal macho singular conhecido, então o xi, como é que é? Pode ser animal, fêmea. Animal, fêmea, singular, conhecido. Um animal conhecido seu ou de todo mundo? Se você tem uma gatinha, uma cadelinha, uma calopsita fêmea, seja lá que animal você tem. Eu tinha um aluno que tinha uma tarântula. Mas quem sou eu pra falar? Eu tenho uma jiboia. Você entra nas minhas redes sociais, você vê lá a jiboia. As fotos são antigas, ela tá pequena nas fotos, tem mais ou menos um metro e pouco. Mas agora ela já tá com três e meio, mano, né? E aí o que acontece? O nome dela é jika, é uma fêmea. Eu trato ela como xi. Xi. Então veja, nem sempre xi é uma pessoa no seu texto. Só que o xi vem detonando. Xi pode ser animal, fêmea, singular, conhecido. Conhecido seu ou de todo mundo? Xi pode ser... Pronome que indica embarcação. Olha isso. Embarcação no inglês é xi. Ou seja, navio é xi. Navio é xi. Navio é xi. Mas peraí, tio Rê. Navio pra nós é masculino. Aí que tá. Por isso que eu não gosto de tradução a pé da letra. Não é porque uma palavra ela é masculina pra nós que ela é masculina no inglês. Aliás, isso vale pra qualquer idioma. Sempre que você tá estudando um idioma e você tem a mania de ficar traduzindo tudo ao pé da letra e emprestando o conceito de uma língua pra outra, você vai incorrer em erro. Quer ver um exemplo que não tem nada a ver com o inglês? Pra nós, carro é masculino, não é? O carro. Eu tenho que usar, fazer a concordância, né? Se ela tá no singular masculino, eu vou usar o artigo singular masculino O. O carro. Ah, mas eu quero colocar um pronome possessivo ali. Tá bom, então você tem que colocar um pronome possessivo singular masculino. O meu carro. Tá bom. Mas como é que é carro em italiano? Carro em italiano é máquina. É feminino. Eu digo la máquina. Então não é porque é masculino no português que tem que ser masculino no italiano. La máquina più bella del mondo è la Ferrari. É isso, é feminino. Então não é porque navio é masculino pra nós que tem que ser no inglês. Ou você nunca achou estranho que tudo que é nome de navio em filme americano é nome de mulher? Só vai ser nome de homem quando propositadamente eles querem prestar uma homenagem pra alguém como tem lá um navio chamado The USS Reagan. Se não, não. Então olha que importante talvez o Xi no seu texto seja uma embarcação. Caramba, como assim? Tem mais? Tem mais. Ninguém te contou isso? Você sabia que o Xi pode indicar um país? 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 E aí tem gente achando que sabe que Xi significa ela. Parou, mano. Tem um examinador, não vai cobrar o que todo mundo sabe. Ele vai cobrar o que nem todo mundo sabe. Veja, você tá no avião. Você tá no avião. E isso aconteceu comigo a primeira vez que eu fui pra Inglaterra, né? Eu estava sentado no corredor. Aí o que aconteceu? Era um avião muito grande. Então era assim, três fileiras de banco, mais quatro ou cinco no meio, mais três do outro lado. Era grande a parada. Mas quando o avião chegou em Londres, ele fez uma curva. Ele fez uma curva que do lado que eu tava, só que eu não tava na janela. Dava pra ver o rio Tamisa e bem do ladinho ali o Westminster Palace com o relogião famoso do Big Ben. O cara do meu lado virou e falou bem assim, ó. Quer olhar? Porque eu tava ali, né? Primeira vez saindo do país, tava ali, né? Dezessete anos. Olhando, olhando. Ele falou, there she is, England. Ele falou, lá está ela, a Inglaterra, o país. There she is. O xi da frase do louco era o país. E isso pode acontecer na sua prova. Então, se o ri não é só usado pra ele, pessoa, singular, masculino, e o xi não é só usado pra ela, pessoa, feminino, singular, então o it, que é tão famoso, não é só usado para coisas ou animais. O it pode ser usado, sabe pra quê? Ele pode ser usado pra pessoa. Quando a palavra que se refere à pessoa não define gênero. Por exemplo, você concorda que há várias palavras, também no português, que ela indica uma pessoa, mas ela não necessariamente indica o gênero? Pega a palavra bebê. Ah, eu estou ouvindo um bebê chorar. A minha frase, estou ouvindo um bebê chorar. Dá pra saber se é menino ou menina? Não dá. Porque a palavra bebê não define se é ele ou ela. Assim como a palavra criança. Ah, eu vi uma criança perdida na rua. Tá, mas a minha frase não deixa você saber se era menino ou menina. Só que no inglês isso é muito mais comum. Existem muito mais palavras que indicam pessoas, mas não tem gênero. Por exemplo, doctor, médico ou médica. Teacher, professor ou professora. Engineer, engenheiro ou engenheira. Então se eu digo, ó, é um bebê bonito, mas tá lá todo envolto naquele lençolzinho, acabou de nascer, foi levado pro berçário da maternidade, e eu quero elogiar. Se eu não sei o sexo, eu vou dizer, it is a cute baby. Então sim, o it é usado pra coisa ou animal, mas ele também é usado pra, ó, palavra baby indica a pessoa, mas como até agora na minha frase aqui eu não sei o sexo, eu uso it me referindo a uma pessoa. Quem foi que disse que não pode? Legal, né? E o they, cuidado com esse cara, vem comigo, Tiagão, cuidado com esse cara. Toda vez que eu pergunto pros meus alunos, o que é they? Eles respondem rapidamente, eles ou elas. Verdade. Eles ou elas. Aí eu pergunto assim, tá, mas pra que ele é usado? Eles falam, pessoas. Aí que tá o erro. Veja, o he, she, it, deixa eu pegar outra cor aqui, hein? O he, she, it são três pronomes no singular que são usados pra pessoas, coisas, animais, tudo que eu falei ali. O they é plural de tudo. They não é só usado pra pessoas. They é plural de tudo. Quando eu digo os rapazes, they. As garotas, they. As cadeiras, they. Os carros, they. They é plural de qualquer coisa. Tá legal? Significa eles ou elas qualquer coisa. E eu já deixei aqui bem na mesma linha pelo seguinte. Porque esses pronomes têm função de sujeito. Se eles têm função de sujeito, olha o que eu vou escrever aqui agora pra você. Eles, na verdade, têm que ser usados antes do verbo ao qual se referem. Ué, o sujeito não é justamente aquele que determina quem faz a ação do verbo? Então esses pronomes são usados antes do verbo ao qual se referem. Simples assim. Então veja, veja. Se eu quero dizer, ah, nós estudamos com ela. Vamos pegar esse exemplo bem simples, pra gente começar a construção do conhecimento na nossa jornada de inglês. Nós estudamos com ela. Bom, veja. Tá aqui meu verbo principal. Quem é nós antes do verbo? Poxa, nós antes do verbo é sujeito. Tá aqui, ó. We. Nós estudamos. We study. Com ela. Com with. Mas agora nós temos um problema. Esse ela aqui, ó, é sujeito. E se é sujeito, ele só pode ser usado antes do verbo. Agora, quando eu digo, nós estudamos com ela, você concorda que quem faz a ação somos nós. Nós estudamos. E ela é o que da frase? Ela é objeto. Ela sofre a ação de estudar conosco. Então se ela é objeto, eu vou precisar substituir agora, pegar esse ela, de um pronome objeto. Hum. Que você também estudou. Então vamos relembrar quem são os pronomes objetos no inglês. Tudo na mesma linha. Olha aqui, ó. Anota tudo na mesma linha, por favor. O I corresponde ao me. O you corresponde ao you mesmo. O he vira him. O she vira her. O it fica igual. O we vira us. Esse you, como a gente já viu, fica igual. E o they vira them. Olha a lógica da língua inglesa, que é praticamente uma lógica matemática. Então precisa que é. Se eu tenho uma coluna de pronomes que indica o sujeito e, portanto, são usados antes do verbo, essa coluna de pronomes que se refere ao objeto vai ser usada depois do verbo. Então anota aí pra mim que todos esses carinhas são usados depois do verbo ao qual se referem. Por que eu estou dizendo isso assim, desse jeito? Antes do verbo ao qual se referem ou depois do verbo ao qual se referem? Ora, porque uma frase pode ter mais de um verbo. Uma frase pode ser formada por várias orações. Ela pode ter vários pronomes. Então o que acontece? Visualmente falando, a gente tem um macete aqui pra você. Mas eu já vou te apresentar. Vamos pra cá primeiro. Então veja. Quem é este ela, que na verdade não é o sujeito da frase, é o objeto. Opa, vem aqui ó. Ela sujeito. Ela objeto. É esse carinha aqui ó. Então aqui meu pronome fica her. Essa é a tradução desta frase aqui ó. Nós estudamos com ela. We study with her. Lembrando que no português existe aquela coisa difícil do me, me, comigo, te, ti, contigo, conosco, convosco. No inglês não tem nada disso não. Você só vai pegando a preposição com e vai juntando com os pronomes objetos. Comigo, ó, que é uma palavra só no português. No inglês é with me. Ah tá, e com ele, with him, tá. E com eles, né, ou convosco, ó. With them. Então não tem essa história do contigo, comigo, conosco. Não tem conosco no inglês. Tem com nós. Olha aqui ó. With us. Tá bom? O que torna tudo muito mais fácil. E aí, e aí, quase pra gente encerrar, olha como não dá pra criar um macete visual aqui pra você conhecer os pronomes. Bom, primeiro, tudo que eu falei do he, que ele pode indicar a pessoa, mas também animal, conhecido, singular, masculino, vale pro him. Tudo que eu falei do she, que pode indicar animal, fêmea, que pode indicar embarcação, que pode indicar país, vale pro her. Tá? E assim sucessivamente. Esses caras todos estão um do ladinho do outro porque eles têm a mesma tradução. A única coisa que muda é a função deles na frase e, portanto, a posição na mesma. Então veja, visualmente falando, dá pra gente criar um macete visual aqui, ó, em que eu tenho três colunas. Eu tenho uma primeira coluna de pronomes sujeitos. Eu tenho uma segunda coluna de pronomes objetos, que na verdade é uma, duas, três. Quem tá sempre no meio? Quem vai tá sempre no meio? Ó, o verbo. Eu vou pôr aqui, em inglês, verbs. Ou seja, visualmente falando, eu tô querendo te mostrar que esses caras são sempre usados antes de qualquer verbo no inglês. Antes. E esses caras são sempre usados depois de qualquer verbo em inglês. Em se tratando do verbo ao qual se refere. Legal, né? Mas a pergunta que realmente não quer calar é por que é que tem tão mais pronome nos textos em inglês do que em português? Por que que tem tão mais pronomes e agora sim eu vou te mostrar algo do qual nunca te falaram? Vamos imaginar que eu viaje pra fora do país e alguém tá querendo falar mal do Brasil. Tudo bem, a gente tem uma série de problemas. Eu continuo dizendo que o problema do Brasil é muito simples. É o brasileiro. Tira o brasileiro daqui que pronto, os problemas somem. O país tem muito potencial. Quem não tem potencial é o brasileiro. Mas tudo bem, eu ando com pessoas como você. Eu ando com pessoas que querem construir uma coisa diferente, né? Eu ando com pessoas que realmente querem fazer a diferença. Enfim, então, me diga com quem andas e eu te direi quem és. Se falar mal de brasileiro, pra mim vai estar falando mal das pessoas com quem eu ando, que são pessoas decentes. E aí, o cara fala assim, ó, ah, mas no Brasil lá ninguém trabalha. Eu falo, opa, parou, parou. Eu falo assim no português, ó, trabalho muito, meu irmão. Tu não me conhece pra falar que no Brasil ninguém faz nada. Trabalho muito. Ou eu posso tomar as dores de quem eu conheço e também dizer assim, ó, ê, fica quieto aí, meu irmão. Trabalhamos muito lá naquele país. Não é fácil, mas a gente trabalha. Que nem você, você estuda. Pior coisa, não, não, não dá nos nervos. Quando alguém vira pra você e fala, você só estuda? Porra, mano do céu. Não dá vontade de falar pro cara, senta aqui, mano, quero ver se você consegue. Ou você acha que eu não enfrento a mesma pergunta. Professor, você trabalha ou você só dá aula? É, eu já ouvi isso. Você acredita, cara? Não vou nem discutir. Vamos lá. Olha só. Quando eu digo em português, trabalho muito. Quem trabalho? Eu. Mas você concorda que eu não preciso colocar o eu aqui na frente? Porque quando o verbo termina assim, obviamente que ele significa eu. O sujeito tá embutido dentro do verbo, porque como no português o verbo sempre muda, ele sempre se refere a um sujeito específico. Concorda comigo? Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Mas não preciso dizer eu, tu, ele. Eu digo trabalho, trabalhas, trabalha. Trabalhamos. Olha aqui. Quem é trabalhamos? É nós. Então no português, eu não preciso toda hora no texto ficar colocando pronome, porque o verbo já carrega o sujeito dentro dele, da maneira que ele é conjugado. Concorda? Só que no inglês, o verbo praticamente não muda. Praticamente não muda. Então sabe como é que é trabalho em inglês? É work. Sabe como é que é trabalhamos? É work. Sabe como é que é trabalham? É work. Sabe como é que é trabalha? Então como é que eu vou saber de quem que o verbo está falando no texto se ele praticamente não muda? Quer dizer, então agora você entendeu a importância do que eu estou te mostrando aqui. Não é só porque pronome sempre cai na prova. E cai mesmo. Mas é porque sem o pronome tu fica perdido no texto. Você não sabe de quem o verbo está falando. O que que é work? Sei lá. Agora vou te ajudar. Quer ver? O que que é esse work aqui? E opa, agora eu consigo traduzir, ó. Eu trabalho. Ou seja, a tradução do verbo depende do pronome que o acompanha. Olha a importância desses caras então. Por isso que eles têm que aparecer toda hora no inglês. No português não precisa porque o verbo faz tudo sozinho. Olha aqui, ó. O que que é work? Não sei. E agora? Agora eu sei. We, nós. Nós trabalhamos. O que que é work aqui? Não sei. E agora? Agora eu sei. They work. Eles ou elas trabalham. Trabalho, trabalhamos, trabalham. É o pronome que define de quem o verbo está falando. E é por isso que a incidência deles no texto é tão grande. Então você precisa estar atento a isso. Não só então a gente tem que estudar pronomes. Porque é eles que vão ajudar a gente a entender o texto efetivamente. Principalmente no que tange a questão verbal. Tá? Mas fora isso, examinador adora. E olha o que tem caído bastante na prova. Esse carinha aqui, ó. O day. Não sei porquê. Caiu no gosto da galera. Então é assim, ó. O cara manda uma pergunta pra... E tem uma frase do texto. Que aparece o day. Aí ele pergunta assim. O pronome... Mas isso pode acontecer com qualquer um deles, tá? Porque eu tô aqui lançando mão de um raciocínio que pode acontecer com qualquer um deles. Então quando eu tenho o pronome day, o cara tira a frase inteira do texto e ele diz assim. O pronome day na frase tal da linha tal se refere a... Sempre que você tiver uma pergunta desse tipo, você vai olhar praquilo que veio antes. Pronomes são utilizados, além disso, pra eu não precisar ficar repetindo aquilo a que eu já me referi anteriormente. Tá certo? Essa é a verdadeira função deles. Então fique atento a isso. E faz um teste agora. Pega um texto, alguma coisa aí que você... Seja da banca que você quer. E começa a procurar esses caras aqui, ó. E vê como é que eles estão sendo usados lá dentro. O início do nosso curso em que tá todo mundo meio perdido. Não é pra você já sair lendo o texto. Ah, meu Deus, eu não entendo. Não. Pega o conteúdo. Procura dentro do texto. E vê se faz sentido isso aqui. E se faz sentido isso aqui. É assim que a gente começa gradativamente ganhando corpo no nosso estudo no inglês. Pronomes. Só que agora a gente vai entrar no nosso escopo dos pronomes possessivos. Que também tem presença garantida, marcada na nossa prova. Inexiste texto sem pronome. E você vai ver que no nosso curso a gente vai ter pronomes pessoais, possessivos. Pronomes indefinidos, pronomes relativos. Pronomes quantitativos, que são os quantificadores. E tudo isso acaba sendo incorporado num grupo de palavras que no inglês a gente gosta de chamar de determinantes. Mas enfim, existem vários tipos de pronomes. Os pronomes relativos com bastante ênfase. Assim como eles têm importância no português, eles têm grande importância no inglês também. E aqui nós vamos hoje tratar dos pronomes possessivos. Cujo nome tá na sua telinha. Dá uma olhada lá, ó. Possessive pronouns. Primeiro ponto. Esses dois S aqui são a sílaba tônica, né? Possessive. E eles têm som de Z, tá bom? Possessive pronouns são os pronomes possessivos, certo? Que algumas, alguns editais, algumas bancas chamam de caso possessivo. Daí a gente fica meio assim perdido. Existem duas coisas que vão indicar com clareza posse no inglês. Pronomes possessivos e um tal de caso genitivo que a gente chega lá. Então veja aqui, ó. Quem são os pronomes possessivos? Vem comigo nessa jornada. Assim como... Fecha aqui comigo um pouquinho. Vem cá. Assim como a gente acabou de ter uma aula de pronomes pessoais. Você lembra que era dividido em duas colunas? Uma coluna de pronome sujeito e uma coluna de pronome objeto? É isso. Vai acontecer a mesma coisa hoje. Olha como o inglês tem uma lógica matemática. Só que os pronomes pessoais se relacionavam com o verbo. Então veja, uma coluna era usada antes do verbo, a outra coluna era usada depois do verbo. Faz sentido porque eles são pronomes pessoais. Pessoas fazem coisas e o fazer é o verbo na estrutura da frase. Pois bem. Agora veja, se eu falo de pronome possessivo, eu tô indicando posse. Posse do quê? De coisa. É um primeiro raciocínio, é um gatilho inicial. Coisa na gramática eu chamo de substantivo. Então eu falo meu carro, minha casa, meu livro. Daí você fala assim, não, mas peraí, quando eu falo minha mãe, minha mãe não é uma coisa, mas é substantivo. Mãe é substantivo, irmã, pai, eu sou substantivo, você é substantivo. Então tá tudo certo. Nós vamos agora também ter duas colunas de pronomes. Só que eles são pronomes possessivos. E assim como nos anteriores, um vinha antes e o outro vem depois, esses também virão antes e depois. Só que agora é antes e depois da coisa possuída. Antes e depois do substantivo. Fecha na telinha pra você ver como faz todo o sentido. Há dois tipos de pronomes possessivos. Os primeiros, chamados de possessive adjectives. E o segundo, chamado propriamente de possessive pronouns. Olha como isso aqui é molezinha. Os possessive adjectives são seguidos de um substantivo. Quando você fala inglês, vou puxar um exemplo lá em cima, olha só que fácil. Quando você fala inglês, este é o meu carro. Você não fala assim, ó. This is my car. O que é que você nota nesse exemplo? Que o meu substantivo tá aqui e o pronome possessivo se relaciona com o substantivo. E existe esse cara que vem antes. Existe esse cara que vem antes, que ele é chamado de pronome possessivo adjetivo. E quando a gente tiver a nossa aula de adjetivos, você vai entender por que ele leva esse nome. Tudo bem? Mas você já conhece esse cara. Você já conhece esse cara. Mas você concorda que eu posso dizer a minha frase de um outro jeito? Eu posso dizer essa mesma mensagem assim, ó. This car is... Olha lá, opa, vamos voltar rapidinho. This... Opa. Volta aqui. Isso. This car is... Mine. Veja lá, então. Agora eu continuo dando a ideia de posse, mas meu substantivo tá aqui e o pronome que indica a posse veio depois. Vamos jogar isso aqui na letra A? Olha lá, ó. Letra A. Os possessivos adjetivos são seguidos de um substantivo. Então estou falando exatamente de quem? De quem? Ué, desse caso aqui, letra A. O pronome possessivo my tá sendo seguido de um substantivo. E os pronomes possessivos propriamente ditos. Letra B. Olha lá no exemplo, ó. Não podem ser seguidos de um substantivo. Veja, ele tá aqui e ele não tá sendo seguido. O substantivo dele veio antes. Aí você pensa, puxa vida, mas é pra isso que existe esses dois tipos de pronomes? Pra eu fazer essa inversãozinha boba? Obviamente que não. Ah, isso tá sendo explicado aqui e eu já vou lhe falar assim que eu mostrar todos eles. Pra que que realmente servem esses carinhas aqui? Então vamos lá. Vamos lá com bastante calma. Tá aqui os meus pronomes possessivos e os meus pronomes possessivos adjetivos. Note aqui embaixo que a gente tem algo muito parecido com o que a gente fez na aula passada. Eu tenho uma coluna de pronomes que são usados antes e outra coluna de pronomes que são usados depois do substantivo. E na verdade, por que é que eles estão todos assim na mesma linha? Porque todos têm a mesma tradução, partem do mesmo sujeito, mas têm posições e finalidades diferentes no texto, no sentido de que? Já vou lhe explicar. Olha só. Tá? Apagar tudo aqui. Olha só. Então, deixa marcado que esses caras vêm usados antes, esses vêm usados depois. Os pronomes possessivos, olha aqui um pouquinho pra mim, eles se relacionam com o sujeito ao qual se refere. Pera aí, o que que eu quero dizer com isso? Que a aula passada não pode ser desprezada. A gente não estudou na aula passada esses pronomes aqui, olha. O I, o you, o he, o she, o it. Sim, você lembra quem eles são. Você viu que eles têm vários usos, alguns a gente nem conhecia. E quando eu quero ensinar pronome possessivo, eu vou pedir pra você anotar esses caras do lado daqueles que a gente vai ver agora. Quem são os possessivos adjetivos, tá? Vamos pôr um nominho aqui na frente pra ficar bem legal pra vocês, olha. Possessive Adjectives. Os possessivos adjetivos são quem? O my, o your, o his. Tá vendo que eu tô anotando tudo na mesma linha? O her, o it, its, o our, o your de novo e o their. Por que é que eu estou dizendo isso e por que é que eu acho importante você deixar esses carinhas que a gente já estudou aqui do ladinho? É claro que eu posso dizer em inglês, por exemplo assim, né? Eu peguei o carro dele. Eu posso dizer em inglês, I took his car. O carro dele. Mas o problema nasce quando a gente pode fazer uma coisa no português que não pode ser feita no inglês que eu vou lhe mostrar agora. Então eu não tô dizendo que é sempre assim essa relação, até porque eu posso dizer assim, ó. Ah, eles entregaram o presente dela. Eles entregaram o presente dela. Então eu uso este sujeito com este objeto aqui pro nome possessivo, na verdade, né? Agora, o que que acontece? O que que acontece? É quando a gente fala assim, ó. Vou te dar um exemplo bem claro que vai ilustrar isso aqui e você não vai mais errar isso. Certa vez, lá na minha escola de inglês, que é uma escola que visa ensinar o povo a falar assim inglês. É um curso de inglês normal. As pessoas podem falar e tal. Eu faço uma pequena entrevista com o meu aluno pra ver qual é o nível de inglês que ele tem. Pra ver se ele não precisa realmente entrar no primeiro nível. Ele pode pular algumas etapas. Contanto que ele não perca nada. E aí eu falo assim pro aluno, ah, me fale de você. E ele vai falando em inglês. Vai falando em inglês. Eu vou avaliando ali, né? E aí eu falo assim, poxa, me fale da sua família. E eu estava certa vez entrevistando um aluno que queria entrar no curso. E falei, me fale da sua família. E ele falou bem assim pra mim, ó. Eu tenho um irmão. I have a brother. Legal. Aí ele falou bem assim, ó. Seu nome é Pedro. Eu tenho um irmão. Seu nome é Pedro. Ó. E no momento em que ele falou isso pra mim, a minha primeira resposta pra ele foi assim. Não. My name is Renato. Ele ficou me olhando assim, ó. Como quem diz, não, não tô falando de você, cara. Tô falando do meu irmão. Mas olha o erro que ele cometeu. No português, é possível estar conversando com você sobre uma terceira pessoa. Imagine que eu e você conhecemos o Pedro, então. E aí eu falo o seguinte, faz muito tempo que nós dois não vemos o Pedro. Certo dia, eu encontro o Pedro num restaurante. E no dia seguinte eu te ligo e falo, caraca, meu irmão. Fazia uma era que a gente não via o Pedro. Eu encontrei o Pedro no restaurante. Aí você fala, sério, cara? Como é que ele tá? Ah, veja, nós dois estamos agora conversando sobre uma pessoa que nem está aqui. Sobre o Pedro. Aí você fala assim, sério, como é que ele tá? Eu falo, cara, ele deve tá muito bem. Ele deve tá muito bem. Seu carro é um Porsche. E sua casa, uma mansão num bairro nobre. Quando eu disse pra você, nós dois estamos falando do Pedro. Seu carro é um Porsche. Você entendeu que o carro é de quem? É dele. E sua casa é uma mansão. Você entendeu que a casa é de quem? É dele. Ou seja, no português, eu posso usar seu, sua pra me referir a um terceiro. Que tá tudo certo. O problema é quando eu pego esse seu, sua do inglês e quero fazer a tradução literal do português pro inglês. Só que o problema é que your, no inglês, não é esse seu, sua me referindo a um terceiro. Your só pode ser usado com a pessoa com quem eu tô falando. Entendeu a confusão? Então, no momento que meu aluno disse assim, eu tenho um irmão, beleza, eu entendi que ele tem um irmão. Só que ele quis dizer assim, seu nome, o nome dele. Só que ele usou um pronome que no inglês não funciona assim. Quando ele disse your, ele passou a falar de mim. E aí, o que que eu entendi que ele falou? O teu nome é Pedro. E eu falei pra ele, não, meu nome é Renato. Eu quis mostrar pra ele que ele cometeu um erro. E claro, é assim que um nativo teria entendido. O nativo não consegue entender esse seu, sua, terceira pessoa, né? Um alguém que você tá falando, porque isso não existe no inglês. Então é isso que eu quis mostrar com aquela tabela ali. Como é que ele tinha que dizer aqui nessa frase? Ele tá falando do irmão dele. O irmão dele é, vem comigo, o irmão dele é ele. Se é ele, qual é o pronome que ele tem que usar pra se referir àquele sujeito? Dele. Então aqui tá errado isso aqui. Ele tem que dizer o nome dele. É como se no inglês você só pudesse dizer isso. Eu tenho um irmão, o nome dele é Pedro. Nada de seu, sua. Seu, sua, your, só pode ser usado com a pessoa com quem você tá falando. Então se você quer falar da Mary. Ah, a Mary é minha amiga. Sua casa é muito legal. Não, não tem sua casa no inglês. Você tá falando da Mary, então é a casa dela. Porque sua é sua no inglês. Capite? Entendeu esse troço aqui? Did you understand? Isso tem que ficar muito claro pra você. Porque obviamente que compromete o entendimento do texto. Tudo bem? Então vamos só sacramentar isso aqui que é bem importante. O porquê que eu puxei essa coisa dos pronomes que a gente estudou ontem. Ó, ontem, né? Como se fosse ontem. Não sei. Mas a última aula. Se eu falo do Pedro é ele. Pronome que se refere a ele é dele. Somente esse. Se eu falo da Maria é ela. Pronome que se refere a ela é dela. Nada de seu, sua. Nada de seu, sua. Dentro desse contexto que a gente trabalhou. Tudo bem? Bacana? Poxa, muito legal, né? Agora volte aqui pra nossa telinha. Volte pra nossa telinha. Então eu recomendo realmente que você deixe aqui os pronomes sujeito escritos aqui só pra funcionar como um referencial. Por quê? Olha, porque cada um desses pronomes possessivos que a gente tem aqui, eles se relacionam com os pronomes sujeitos que a gente estudou. E por que que eles estão assim, ó? Qual é a diferença entre um pronome possessivo adjetivo e o pronome possessivo propriamente dito? Veja, tirando aquela, a gente viu aqui um exemplo aqui, ó, tá vendo? A gente tinha visto aqui o my, que quando eu fiz a inversãozinha da frase virou mine. Tirando esse aqui que muda, ó, o my virou mine, todo o resto desses caras aqui é copiado daquele lado, eu só acrescentei s onde não tinha, ó, tá vendo? Eu só acrescentei o s onde não tinha. E o or não tinha s, acrescentei. Esse já tinha, ficou igual. Não tinha, acrescentei. Já tinha. Não tinha, não tinha, não tinha, acrescentei. Então é assim que esses caras funcionam. A segunda coluna de pronomes, ela está aqui justamente pra isso. Mas pra que que ela existe então? Pra que que ela existe? É pra fazer essa transformaçãozinha boba? Não. Vem comigo de novo aqui pro quadro. Não é pra fazer essa transformaçãozinha boba de este é o meu carro, este carro é meu. Não. Mas eu vou colocar esses exemplos aqui, ó. Porque, claro, eles estão certos, né? This is my car. This car is mine. Isso aqui tá certo e tá, inclusive, respeitando a regra, né? Dos dois pronomes que eu pus ali na telinha pra você. Pra você ver que os pronomes possessivos adjetivos vêm antes do substantivo e os pronomes possessivos propriamente ditos vêm depois. Mas a verdadeira finalidade dessa segunda coluna, da segunda coluna que eu pus ali na telinha, que são os caras que vêm do lado desses aqui, você já vai olhar lá de novo, a verdadeira finalidade deles é eu não precisar repetir aquilo que já foi dito anteriormente. Eu não precisar repetir aquilo que já foi dito anteriormente. Então veja, imagine uma frase qualquer em que você diga pra pessoa assim. Não, não, não vou emprestar meu celular pra você. Eu uso o meu celular e você usa o seu celular. Você diria pra pessoa assim, ó. I use my cell phone. Pergunto pra você, existe erro gramatical nesta frase? Bom, já que a gente tá falando de pronome possessivo, você deve tá atento a isso, ao pronome possessivo e aos adjetivos, é, aos substantivos, certo? Porque pronome possessivo se relaciona com o substantivo, carro, tá? Aqui eu tô falando de telefone celular. Então tá aqui telefone celular, tá aqui telefone celular. Vamos escrever igual, né? Cell phone e cell phone, tá? Perdão, vamos lá. Cell phone. Então a frase diz, eu uso o meu telefone celular e você usa o seu telefone celular. Se eu for analisar com relação ao uso dos pronomes, veja aqui, ó. O my tá sendo usado antes do substantivo, beleza? Ele é usado antes do substantivo. E o your tá sendo usado antes do substantivo, beleza? Ele faz parte do rol de pronomes possessivos que é usado antes do substantivo. Então gramaticalmente falando, essa frase não tem erro. Mas esteticamente falando, ela não tá muito bonita não, né? Por quê? Por que que você tá repetindo algo do qual você já falou anteriormente? Essa é a verdadeira finalidade dos possessive pronouns. Não é fazer essa inversãozinha boba. É não precisar repetir aquilo que já foi citado anteriormente no texto. Então você concorda que em vez de dizer, este é o meu telefone celular, perdão, eu uso o meu telefone celular e você usa o seu telefone celular. Você concorda que fica mais elegante dizer, eu uso o meu telefone celular e você usa o seu. Eu posso pegar todo esse bloco aqui, ó, e em vez de dizer o seu telefone celular, eu digo simplesmente este o seu. E este o seu, em inglês, é essa segunda coluninha de pronomes que a gente viu ali na telinha, que são aqueles que levam o S. É assim que cai na sua prova. E aí veja, I use my cell phone and you use yours. E aí uma vez que isso aqui desaparece, ó, porque não precisa realmente estar aqui, e aí a frase fica com esse pronomezinho aqui, ó, que é o possessive pronoun, pode nascer uma pergunta lá embaixo nas questões dizendo assim, clássica, clássica. O pronome yours da frase tal se refere a quê? Clássica. Ué, vai se referir ao que foi citado anteriormente. Eu uso o meu telefone celular e você usa o seu. O seu o quê? Telefone celular. Clássica. Perguntinha clássica nesse sentido. Pronto. Agora olha aqui na telinha. Você tem as duas colunas de pronomes. Visualmente falando, a gente pode criar um macetinho que diz assim. Visualmente falando, a gente cria um macetinho que diz assim, ó. Vou dividir em três colunas. Essa primeira coluna, ela vem antes. Essa segunda coluna vem depois. Então quem tá sempre no meio, ó. Quem tá sempre no meio, ó. Noun. Pera aí, o que que é noun mesmo? Substantivo. Então, eu tô te mostrando que esses pronomezinhos aqui vêm sempre usados antes de qualquer substantivo, contanto que se refiram a ele. E esses pronomezinhos aqui são usados depois. Aí você cria um macetinho visual, que pra ficar menos feio, vou dar uma limpada aqui no slide pra ficar assim. É o substantivo que tá sempre no meio. Legal? E aí, pra gente poder terminar essa nossa aula, eu vou aproveitar o momento pra gente falar de pronomes reflexivos. Não tá na moda agora uma história de um tal de fazer uma selfie? Da onde veio essa história da selfie? Essa história da selfie veio da partícula self. Que dá ideia do que é essa partícula self? Ela tem várias traduções. Inclusive, olha aqui pra mim. Quando você diz coisas do tipo autopiedade, né? Quer dizer, é uma coisa que você tem consigo mesmo. A gente usa esse termo também. Self significa a palavra auto, no sentido de autoflagelo, autopiedade, esse tipo de coisa. Então, veja, a partícula self, ela se popularizou muito tempo atrás no Brasil, quando criaram um sistema nos restaurantes em que você não precisava ser servido, você servia a si mesmo. E aí, veio o tal do self-service. E veja, a partícula self, ela faz muito isso. O pronome reflexivo, ele tem uma ideia de indicar que a ação que você poderia fazer para outrem, retorna para o causador da ação. É isso. Quer ver um exemplo clássico? Você concorda que eu posso dizer que eu posso maquiar alguém? Não tem lá as mulheres no salão que maquiam as outras? Mas ela não pode maquiar a si mesma? É isso. Eu posso pentear o meu filho, pentear a minha filha. E eu posso pentear a mim mesmo. Toda vez que eu quero dar essa ideia de que a ação retorna ao causador, eu vou precisar de um pronome reflexivo. Mas a grande sacada aqui é que os pronomes reflexivos não indicam só isso. E é isso que nós vamos ver agora. Dá uma olhadinha aqui na sua telinha. Olha só que barato. Primeiro, os pronomes reflexivos concordam sempre com os pronomes pessoais. Como é que é? Pois é. Eles também vão ter a ver com os pronomes da aula passada. Deixa eu te mostrar aqui então quem são esses caras. Olha só. Esses são os pronomes reflexivos. E por que eu coloquei os pronomes da aula passada aqui do lado e tudo assim na mesma linha? Porque os pronomes reflexivos, aí sim, eles têm somente um sujeito. Por que isso? Por uma questão de lógica. Eu não posso dizer, por exemplo, fecha aqui em mim, ó. Eu não posso dizer assim, ah, eu machuquei ela mesma. Não, não, não. Eu machuquei a mim mesmo. Eu me machuquei. Eu não posso dizer assim, ó. Ah, eles perderam nós mesmos. Não, não, não. Eles perderam a si mesmos. Eles se perderam. Entende então que cada pronome reflexivo só tem um possível sujeito? Questão de lógica. Eu acho que nem precisa você estudar isso porque é uma questão de lógica. Agora, os pronomes reflexivos fazem mais do que simplesmente indicar que a ação retorna ao causador. Eles têm três possíveis usos que estão presentes aqui na telinha. Veja, pode ser um uso reflexivo, que é o mais popular, que é esse que a ação retorna ao causador. Pode ser um uso enfático, que é simplesmente como o nome já diz, para dar a ideia de ênfase. E tem esse nome esquisitão que é o uso idiomático e que eu já vou lhe mostrar. O primeiro passo é a gente saber decor os pronomes reflexivos. Veja, os pronomes reflexivos têm uma camada de pronomes no singular e esses três carinhas aqui que são no plural. É por isso que o finalzinho mudou. Porque palavras terminadas por F ou F-E no inglês, quando eu jogo para o plural, eu troco F ou F-E por V-S. Então, de fato, aqui eu tenho pronomes no singular e pronomes no plural. Qual é a tradução desses caras? Bom, daí depende da frase, certo? Mas pode ser alguma coisa do tipo eu mesmo, você mesmo, ele mesmo, ela mesma. Esse aqui não tem tradução, vai depender do contexto. Nós mesmos, vocês mesmos, eles mesmos ou elas mesmas. O que equivale, no final das contas, a um Q no português? Sim. Ele machucou a si mesmo. Ele se machucou. Né? Então é isso. Então, a tradução também vai depender de como você enxerga eles. Mas vamos aos usos para a gente poder lacrar essa aula de hoje. Usos dos pronomes reflexivos. E o primeiro deles é aquele mais comum, que realmente indica que a ação retorna ao próprio causador. The girl cut herself. A garota cortou ela mesma. Mas eu não vou traduzir assim, né? Por que que ficou herself? Porque garota é ela. Ela é she. Vamos voltar um pouquinho? Qual é o pronome reflexivo que equivale a she? Tá vendo? Então aqui, de fato, os pronomes reflexivos vão sempre ter somente um sujeito. Claro, mas é até porque é uma questão de lógica. Não faz sentido dizer, a garota cortou ele mesmo. Não. Ela se cortou. Que é uma tradução possível aqui. Possíveis traduções para essa frase aqui, então. A garota cortou a si mesma, ou ela se cortou. Simples assim. O uso enfático também tem relação com o nome dele, que é para dar ênfase. E se é para dar ênfase, eu quero destacar, enfatizar alguma coisa. E aí ele tem essa característica muito peculiar. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Ele é usado imediatamente após o sujeito. É como se eu dissesse em português, eu mesmo arrumei o computador. I myself fix the computer. Agora, qual é a característica dele aqui, ó? Não significa que ele sempre tenha que ser usado imediatamente após o sujeito, tá? Mas fica bem bacana esse uso aqui. Então, veja, o pronome reflexivo de uso enfático é aquele que... Olha o que eu vou fazer aqui na frase. Se eu vier aqui simplesmente retirar ele da frase, a frase continua correta e entendível, com a mesma mensagem. Faz sentido para você? Olha aqui para mim. Se eu digo, por exemplo, eu moro sozinho, tá? E eu digo assim, ah, eu faço a minha comida. Você concorda que dizer, eu faço a minha comida, é o mesmo que dizer, eu mesmo faço a minha comida. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Só dar ênfase. Então, os pronomes reflexivos, quando estão caracterizando o uso enfático, são aqueles em que se eu tirá-los da frase, simplesmente tirar, a frase continua correta e transmitindo a mesma mensagem. E tem gente que acha assim, ó, fecha lá na telinha de novo. Ah, então tá. Então, eles sempre vêm assim, ó, do lado do sujeito. Na verdade, não. Esse é o uso mais corriqueiro, quando você coloca do lado do sujeito, e aí você tem que ajustar a sua entonação da voz, né? Você vai dizer, I myself fix the computer. Eu mesmo consertei o computador. Aí tem uma pequena pausa na fala. Mas sim, também é possível que esse pronomezinho aqui, ó, ele venha lá no final da frase. Tá bom? Continua caracterizando o mesmo uso. Se você diz, I fix the computer myself, a ideia é que você fez isso por conta própria. Você mesmo fez. E, de novo, se eu tirar ele da frase, a mensagem continua preservada. O último uso é o mais chatinho. O uso idiomático. Quer dizer que alguém fez alguma coisa sozinho, sem ajuda. Fecha lá comigo. Vamos dar uma olhadinha? O uso idiomático geralmente é usado com a preposição by, pra dizer isso, que você fez algo sozinho. Olha só. I finished the report alone. É a mesma coisa que dizer, I finished the report by myself. Ou seja, eu terminei o relatório sozinho. Sozinho, por conta própria. Então, I finished the report by myself. Tá certo? Então ele tem esse nominho estranho, que é o uso idiomático, mas você pode ter a presença dos três no seu texto, que eles vão indicar coisas diferentes. De novo, então, a gente tá muito acostumado com aquela coisa do selfie, né? Faz uma selfie. O que é uma selfie? É você pegar e fazer com que a ação retorne ao causador. Então, é um uso reflexivo. É tirar uma foto de si mesmo. O que ganhou esse nomezinho popular agora de selfie? E que no Brasil a gente usa errado. Porque quando a gente junta a galera, a gente fala o quê? Vamos fazer uma selfie. Não, não, não. Selfie é sozinho, tá? Pelo menos dentro do uso da língua inglesa é assim. Quando você faz uma selfie, ó. O conceito é você tirar uma foto sozinho, de você sozinho na foto. Quando você quer tirar, embora quase ninguém use isso, mas quando você quer tirar uma foto da galerinha junta, aí você pede pra fazer uma groupie. Ó o nome. Groupie é uma selfie em grupo. É uma groupie, tá bom? Mas eu confesso que pouquíssimas pessoas usam isso. E esse termo acabou sendo popularizado. Esse é o problema. Como ele indica, basicamente, a gente ficou muito acostumado, tanto pelo sistema de self-service, quanto pela selfie, a achar que é sempre essa ideia de a ação retornar ao causador, a gente se esquece das outras. Mas as outras podem permear o nosso texto, indicar ou que eu faço alguma coisa, né, pra dar ênfase, né, tipo eu mesmo, eu mesmo lavo a minha roupa, ela mesma conserta o carro, enfim. Então esse é o uso enfático. E esse último uso, que é importantíssimo, altera a mensagem do texto, quer dizer que alguém faz alguma coisa sozinho. Da língua inglesa. Bom, já falamos de pronomes, falamos da importância dos pronomes, e falamos brevemente da importância que os pronomes têm junto aos verbos, não é verdade? Aliás, é justamente isso. Os pronomes é que definem de quem os verbos estão falando, então eles são realmente cruciais. E aí a gente começa hoje a falar um pouquinho sobre os tempos verbais do inglês. Legal? Bora, vem cá comigo. Quero você conhecendo este carinha aqui da aula de hoje. Simple present. E aí, eu quero fazer aqui uma provocação pra você. Evidentemente que é uma provocação intelectual, né? Eu quero que você olhe pra esse cara e me diga assim, o que é que você acha que ele indica? O que é que o simple present indica? Normalmente, quando eu faço essa pergunta aqui nas aulas presenciais, o pessoal me diz assim, ah, tá ali o nome, pô. Present é o presente. Ah, tá. E eu falo o que é o presente? E eu recebo a seguinte resposta, ah, presente é aquilo que está acontecendo. Presente é o agora. Então, eu falo, me dá um exemplo de aquilo que é o agora, ou seja, aquilo que está acontecendo, e eles falam pra mim no presencial, ah, nós estamos estudando. Então, vamos ver, vamos recapitular e ver se você concorda com isso. Tá legal? Então, vamos lá. Você concorda? Porque, veja, eu vou, durante este curso, fazer muito isso. Eu vou fazer você relacionar o nome daquilo que a gente está estudando com a função que aquilo desempenha no texto. É muito importante que você faça essa relação. Mas também é importante que você não perca de vista que nós estamos estudando inglês à luz do próprio inglês. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que você cair em tentação de comparar e buscar conceitos ou usar o português como parâmetro de comparação, você poderá incorrer em erros gravíssimos. Então, vamos lá. Será que é isso mesmo? O simple present indica o presente. O presente é o agora. O agora é aquilo que está acontecendo. Portanto, nós estamos estudando inglês. Pois é. Se você concorda com isso, e faz bastante sentido, você errou. E você errou feio. Porque você cometeu um erro conceitual. O que é um erro conceitual? É você ter uma ideia, ou seja, um conceito errado sobre alguma coisa. Por exemplo, quando você estudou física pela primeira vez na vida. Quando você começou a estudar física, você estava lá no colégio, criança, estudava lá a tal das ciências, não é verdade? E ainda não tinha sido desmembrado em biologia, química e física. Você estudava ciências. Alguns conceitos básicos. Até que entrou a física lá no ensino médio para você. E o professor veio com conceitos novos. Quando o professor de física falava corpo, vamos analisar o movimento de um corpo, não é um corpo humano. Então você precisou ressignificar, né? Reconceituar, inclusive isso, significado de algumas palavras para você. Aí o professor falava, olha, hoje nós vamos estudar movimento dos corpos, que não é necessariamente um corpo humano, certo? Tá bom. Aí ele perguntava para você de maneira capciosa, porque ele queria que você começasse a desenvolver esse raciocínio de que, na física, você tem conceitos próprios. Não posso emprestar da vida real. Não posso emprestar de lá de fora do mundo real e trazer para o mundo acadêmico. Aliás, eu já vou lhe alertar isso. Toda vez que no inglês você empresta um conceito do português ou do mundo real, ou um machismo, e você traz para dentro do que não deixa de ser aqui, um ambiente acadêmico, você tem fortes chances de ter insucesso. Então vamos lá. O cara queria te provocar, e ele falava assim, ó, vamos lá, o que é aceleração? Ele estava falando de um movimento dos corpos, ele te fazia uma pergunta que ele sabia que você ia errar, né? O que é aceleração? E você pensava lá no mundo real, aquele jeito errado de pensar, né? E falava assim, ah, peraí, quando meu pai acelera o carro, a velocidade aumenta. Quando eu acelero a pedalada da bicicleta, a velocidade aumenta. Pô, você falava, é muito óbvio. Tio, aceleração é aumento de velocidade. Errou. Para a física não é. Isso é um machismo. Para a física, o conceito, veja, o conceito da física de aceleração, é que a aceleração é o quê? É variação de velocidade. Para mais ou para menos. Então, quando o teu pai freia o carro e a velocidade diminui gradativamente, o nome do movimento é movimento acelerado retardado, porque retardou a velocidade. Um corpo só não tem aceleração quando ele está parado. Ou quando ele está em velocidade constante. É isso. Então, não posso trazer da vida real um conceito. Não posso trazer do português ou do meu achismo o que é presente, simple present. Então, achar que o presente é o agora, que o agora é o que está acontecendo, é um erro conceitual. Em outras palavras, significa que é ter uma ideia errada acerca de alguma coisa dentro da língua inglesa. Ah, então tá bom. Então, o que o simple present indica? Eu não vou te falar ainda. Eu não vou te falar ainda, mas eu já vou te adiantar uma coisa. Não indica aquilo que está acontecendo agora. Portanto, quando eu digo nós estamos estudando inglês, não é esse cara que faz isso. Mas antes de falar o que ele indica, eu preciso que você bata o olho no texto da prova e você identifique esse cara. Que você identifique ele nos itens das questões. Então, eu preciso primeiro te mostrar qual é a cara que ele tem, pra depois a gente passar pra essa etapa importante de, tá, o que ele indica. E vai por mim. Ele indica várias coisas. Vai ser bem legal essa jornada aqui. Tá certo? Bom, quando a gente fala de verbos no inglês, e aí eu digo assim de maneira bastante rasa e superficial, ainda assim importante, tá? Vamos lá. Quando eu falo de verbos, eu posso dizer de maneira inicial, básica, a gente tá construindo aqui o conhecimento, mas eu posso dizer que a gente possui dois tipos de verbos apenas, no inglês inteiro. Em todo o inglês eu posso resumir que eu tenho dois tipos de verbos. Quais são? Eu tenho o to be e eu tenho o que eu chamo de outros verbos. Other verbs. Olha isso. É isso mesmo. Tudo bem? Então nós vamos estudar esses carinhas dentro deste tempo verbal. Não perde o foco. Eu sou pontual no que eu falo, mas você tem que ser pontual naquilo que você ouve. Então vamos lá. É fato que algumas pessoas têm mania de verbo to be. Têm mania. Elas estudaram na escola, estudaram faz muito tempo, e às vezes elas querem dar um exemplo, às vezes elas querem brincar, que elas estão enferrujadas no inglês, e elas falam, ah, eu não sei nada, nem o verbo to be. Né? I am, you are, he is, parou, hein? Parou. I am, you are, he is, she is não é verbo to be. Já vou te explicar isso. Como não? Já vou te explicar. Então veja, o problema é que muitas pessoas sofreram lavagem cerebral do verbo to be e acham que toda vez que eu falo I, tem que falar am. Não. Não. Aí quando elas querem dizer, eu trabalho todo dia, elas falam isso aqui, ó. I am work every day. Não, criança. Não, não. Não pode. Então veja o que eu vou fazer aqui e por que aquilo ali está um absurdo. Neste tempo verbal. Neste tempo verbal. Ou você usa só o verbo to be ou você usa outros verbos. Junto não dá. Junto não dá. por causa de um macetinho que você não precisa anotar porque a gente vai repetir muito isso a vida inteira aqui no nosso curso que diz o seguinte. O inglês não repete duas vezes a mesma coisa. O inglês não repete duas vezes a mesma coisa. Não posso colocar o verbo to be no presente junto com outro verbo também no presente. Dá o que eu chamo de pleonasmo gramatical. Bachoque, tá? Não posso. Então, ou eu uso só o verbo to be I am e aí isso aqui não faz sentido ou eu uso só outros verbos aí isso aqui faz sentido I work every day isso aqui não pode. Tranquilo? Ah, então eu não posso usar o verbo to be com outros verbos? Eu não disse isso. Eu disse que neste tempo verbal eu não posso usar o verbo to be no presente com outro verbo também no presente. O inglês não repete duas vezes a mesma coisa. Tranquilo até aqui? Maravilha, maravilha. E na aula de hoje eu vou destrinchar esse famoso verbo to be com você até porque assim, ó Será que esse cara é tão importante quanto fala? Eu não vim aqui pra perder o seu tempo. Pelo contrário. Então sim, eu vou falar dele porque ele é tão importante quanto parece. Legal? Então comecemos aqui dentro deste tempo verbal não perca o foco. Vamos falar sobre o verbo to be. E o verbo to be quando eu conjugo ele eu vou usar ele junto com esses pronomes que você já estudou comigo. Veja isso que está escrito aqui a gente já falou disso antes não é o mesmo que eu, tu, ele, nós, vós, eles mas equivale a eu, tu, ele, nós, vós, eles porque aqui não tem tu e aqui não tem vós, beleza? E quando eu pego o verbo to be pra distribuir ele aqui dentro aí vai ficar assim I am you are he, she, it, is we are you are they are pois bem ah, mas tu, eu falei isso aqui lá no começo você falou que não era verbo to be peraí verbo to be é esse carinha de azul quando você sai falando I am you are he is aí você errou porque isso aqui que está escrito de preto é pronome o verbo to be não é I am o verbo to be no presente são três am is e are que se repetem é isso que é o verbo to be eles poderão ser usados com esses pronomes ou com qualquer coisa que o valha por exemplo eu posso dizer Renato meu nome e aí eu falo Renato is porque Renato equivale ao pronome ele entendeu? então o verbo to be mesmo é esse carinha de azul que tem três formas quando conjugado no presente e uma das características do verbo to be é essa que a gente vai por aqui agora ele tem duas traduções de coisas muito distintas no português ser ou estar ser ou estar por que é que o verbo to be é tão importante quanto falam? porque o verbo to be ele primeiro tem duas traduções de coisas que são completamente diferentes no português primeira característica segundo ele é o único verbo principal do inglês ele pode funcionar como auxiliar mas quando ele é o verbo principal ele é o único verbo principal que faz tudo sozinho na frase se ele quer fazer uma negativa ele vai pra negativa se ele quer fazer uma pergunta ele passa pra frente da estrutura ele faz tudo sozinho terceira característica este carinha cria tempos verbais eu não vou poder te mostrar isso hoje porque afinal de contas nós vamos ficar presos aqui ao simple present não faz sentido estar falando de um assunto e puxar outro pra te confundir mas quando chegar a hora eu vou te avisar ó, tá vendo aqui ó o verbo to be tá criando esse tempo verbal e quarta e última característica se houver tempo em caráter de curiosidade ele serve para abrir portas na nossa cabeça pra gente aprender outros idiomas hã? verbo to be faz isso? hum hum então vem comigo aqui vamos pra primeira característica do verbo to be e a primeira característica bastante básica mas importante é que ele faz tudo sozinho na frase ele faz tudo sozinho na frase então vamos pegar aqui uma frase por exemplo que diga o seguinte ó ela é alta she is tall poderia ser qualquer outra coisa qualquer outro adjetivo tá certo? note que nesta frase eu usei o verbo to be sozinho no presente não posso usar ele no presente com outro verbo também no presente maravilha aí como é que eu faço a negativa disso? foi o que eu acabei de te dizer o verbo to be ele é altamente independente ele faz tudo sozinho na frase então quando eu quero fazer a negativa ele se transforma olha lá ele se transforma pra negativa e quando eu quero fazer pergunta ele é que passa pra frente opa como assim passar pra frente tio Rê? é o seguinte no português quando a gente faz pergunta a gente só muda a entonação da nossa voz se eu digo ela é bonita ó é uma frase afirmativa? simplesmente porque a minha entonação está de frase afirmativa ela é bonita mas se eu pegar a mesma estrutura com a mesma sequência de palavras e mudar o tom da minha voz eu gero uma pergunta em vez de dizer ela é bonita eu posso perguntar ela é bonita? então veja que pra eu fazer perguntas no português basicamente eu mudo a entonação da minha voz e claro que na estrutura eu vou pôr lá no final um ponto de interrogação no inglês tem uma setinha pra você que não precisa anotar que diz o seguinte em toda pergunta no inglês alguma coisa passa pra frente em toda pergunta no inglês alguma coisa passa pra frente ora se eu estou te dizendo que o verbo to be faz tudo sozinho na frase se ele está na afirmativa a frase está na afirmativa se ele está na negativa a frase está na negativa quem é que passa pra frente pra fazer pergunta? ele mesmo então aqui eu tenho a afirmativa ela é alta aqui eu tenho a negativa ela não é alta e aqui eu tenho uma perguntinha ela é alta? agora é claro que eu poderia ao invés de fazer o isn't eu poderia fazer separado is not isso também existe tá certo? e a gente costuma usar essa forma separada quando eu quero dar ênfase por exemplo eu falo ela não é alta aí alguém me contraria e fala não ela é alta sim eu falo ela não é alta essa ênfase que eu quero dar pode ser feita com a separação do not do verbo to be tá certo? e por fim olha só eu fiz uma pergunta afirmativa né? ela é alta mas eu posso fazer uma pergunta negativa eu poderia perguntar por exemplo vamos pegar a mesma cor aqui ó eu poderia perguntar por exemplo isn't she tall? ela não é alta? imagina que eu tenho um amigo que ele tenha lá dois metros e pouco de altura e ele vem me contar todo feliz cara eu estou namorando eu estou namorando eu falo poxa que massa então você achou uma guria alta para você namorar? e ele fala não ela tem um metro e sessenta eu falo para ele ela não é alta? né? veja eu fiz uma pergunta negativa ela não é alta? e ele fala não qual o problema da altura? realmente não há problema algum então veja existem perguntas negativas mas a gente no nosso curso acaba focando mais nas perguntas afirmativas porque afinal de contas elas são mais comuns tá certo? bom por fim o que acontece aqui ó agora eu quero que você preste atenção mas não precisa anotar porque eu vou repetir muito isso ao longo do curso olha só essa pergunta é uma pergunta que ela tem como resposta sim ou não ela é alta? sim ou não toda pergunta básica a gente chama de yes no question no inglês pergunta de sim ou não pergunta básica é uma pergunta cuja resposta basicamente se divide em sim ou não mas toda pergunta complexa que é aquela que gera uma conversa ela nasce de uma pergunta básica então veja é muito simples fazer pergunta em inglês uma vez que você entendeu essa dinâmica se eu quiser transformar essa pergunta em outras basta que eu venha aqui e coloque aqui na frente algum pronome interrogativo de modo que isso faça sentido então eu posso perguntar assim caraca então ela é alta? mas eu fico intrigado porque os pais dela são baixos e eu falo mas como assim? por que é que ela é alta? ó por que? e alguém me dá uma explicação biológica não porque os avós são muito altos pulou uma geração sei lá como é que fica essa questão de manifestação de característica tá? é tá bom? então eu posso perguntar por exemplo why is she tall? e aí eu vou usando pronomes interrogativos pra criar perguntas diferentes contanto que elas façam sentido é sempre assim no inglês? é sempre assim e isso que eu mostrei aqui pra você acontece com o are com o am ou seja se eu quero fazer uma frase negativa e dizer eles são amigos they are friends na negativa o are fica na negativa e aí eu vou dizer they aren't friends e pra fazer pergunta o are passa pra frente simples assim a única coisa que você tem que cuidar é que quando eu digo I am o negativo de I am você pode dizer I am not ou você pode dizer I'm not esse é o negativo do I am ele não dá pra juntar o am com o not não, o que eu posso fazer é a forma contraída aqui do verbo to be com o sujeito isso eu posso e aí aqui a gente pode te mostrar que fica assim né I com am fica I'm you com are fica your he com is fica his she's o it's e assim por diante tá vendo que tranquilo? então pode ser que na sua prova você tenha sim no texto essa forma que a gente chama de forma contraída hein não vai trocar os nomes isso aqui não é nenhuma abreviação isso aí é a contração de quando eu esmago o meu pronome junto com o verbo to be pode nascer isso daqui legal? bem bacana? pois bem primeira característica do verbo to be então é essa o verbo to be ele faz tudo sozinho na frase então ele vai pra negativa quando ele quer ser negativa ele passa pra frente pra fazer pergunta segunda característica muito importante olha aqui ó ele tem duas traduções que são coisas completamente diferentes no português o verbo ser é uma coisa o verbo estar é outra mas se ele é a mesma coisa como é que eu vou saber no texto do inglês? como é que eu vou saber? vem aqui comigo olha só o que eu estou tentando lhe dizer com essa questão de ele ter duas traduções é o seguinte quando você diz I am você pode estar dizendo eu sou ou eu estou e embora eu vá fazer o raciocínio somente com o primeiro aqui ó você vai transferir o raciocínio pra todos eles porque todos seguem o mesmo raciocínio veja quando eu digo I am eu posso dizer eu sou ou eu estou como é que eu vou saber quem é quem? pelo famoso contexto da frase pelo famoso contexto da frase então quando eu digo aqui assim ó I am tired este I am é o mesmo I am que eu uso pra dizer por exemplo I am a teacher ó agora veja apesar de ser o mesmo I am eles possuem traduções diferentes não possuem? dá uma olhada aqui pra mim dá uma olhada aqui ó quando eu digo tired sabendo-se que tired quer dizer cansado, cansada qual é a melhor tradução pra I am tired? eu sou cansado ou eu estou cansado? poxa dentro de um contexto normal de uso da língua eu vou traduzir isso como eu estou então estamos aqui ó mas quando eu digo I am a teacher sabendo-se que teacher pode ser professor ou professora qual a melhor tradução? eu estou professor ou eu sou um professor? eu sou uma professora no caso de mulher eu sou então veja que é o mesmo I am que assume traduções diferentes dependendo do contexto isso pode acontecer com todos eles e num primeiro momento se você não está familiarizado com o inglês às vezes acontece se ficou muito tempo sem estudar ou você não teve um bom embasamento pode parecer muito complexo isso no começo meu Deus, como que eu vou saber? vou ficar pensando, parando pra pensar depois de um tempo de você persistir como tudo que a gente tem que fazer na vida persistir no seu estudo e fazer um estudo recorrente da língua inglesa você vai aprender a usar o verbo to be e não vai nem parar pra pensar se ele é o ser ou o estar e vai usar corretamente automaticamente olha que coisa interessante assim como quando você aprendeu matemática, né? se eu te perguntar hoje quanto é 3 mais 5 pô, você fala tá me tirando, velho 3 mais 5, pô, é 8 mas será que a vida inteira foi fácil pra você fazer essa conta? quando você começou na sua vida lá de criancinha pequenininho sei lá, acho que era a segunda série do ensino fundamental que você começou a ter contato com a matemática você tinha que calcular quanto era 5 mais 3 ainda ficava com medo de dar resposta então o teu cérebro hoje ele despreza isso porque pra ele é muito fácil você vai passar pelo mesmo processo com o inglês coisas que parecem difíceis hoje elas ficarão bem fáceis mas não adianta abandonar o barco daí, né? daí continua sendo difícil pro resto da vida então tá bom então vamos lá a primeira característica do verbo to be é que ele faz tudo sozinho na frase ele se transforma pra negativa e vai pra frente pra fazer pergunta segunda característica é que ele possui duas traduções que vão variar de acordo com o contexto quando ele é ser ou quando ele é estar terceira característica eu não posso te falar hoje por quê? porque eu te disse que ele tem como característica criar tempos verbais ele cria tempos verbais e eu não vou sair do simple present pra dizer isso então vamos pra quarta e última característica em caráter de curiosidade que é assim se você aprender o verbo to be e entender isso aqui você aprende qualquer outra língua que você quiser porque se você terminou o inglês já aprendeu que lá no inglês o verbo to be tem duas traduções e você resolve aprender italiano o dia que o professor for te ensinar italiano ele fala hoje vamos aprender o verbo essere se ele for bem esperto ele vai falar assim pra você peraí você fala inglês você fala opa eu conheço inglês você conhece o verbo to be você fala opa eu domino eu domino o to be ele fala então tá bom vamos poupar tempo o verbo que eu quero te ensinar hoje que em italiano é o verbo essere ele é igual ao verbo to be você vai falar não peraí peraí você não tá entendendo o professor é que o verbo to be ele tem duas traduções ele vai falar pra você elas tem essa causa não cambia niente ou seja é a mesma coisa não muda nada você vai falar não mas tem duas traduções que dependem do contexto ele vai falar elas tem essa causa olha o que ele vai te dizer aqui ele vai dizer assim quando você fala em italiano io sono você tá dizendo eu sou e eu estou eu sou e eu estou como é que fica o contexto então o contexto que vai definir isso aqui é eu sou e eu estou io sono stanco eu estou cansado io sono un insegnante eu sou um professor aí você terminou o italiano beleza já fala dois idiomas o inglês e o italiano você fala vou aprender o francês por que não e um dia você está aprendendo o francês e o professor fala ó existe uma coisa aqui que é igual no inglês tá a gente também tem verbo to be você fala não, não é possível aí você fala não é possível ele fala é sim você fala peraí é a mesma coisa ele fala c'est ensemble ele diz assim é a mesma coisa quando você fala je suis en français que o S não se pronuncia no final das palavras je suis significa eu sou e eu estou eu sou e eu estou é o contexto que vai definir a tradução dele je suis fatigué estou cansado je suis un professor eu sou um professor e assim por diante no alemão é a mesma coisa deixa paramos por aqui então o que acontece o verbo to be abre portas na sua cabeça pra você aprender outros idiomas mas eu ainda ficaria com o inglês em primeiro lugar porque é a língua mais falada mais importante mais útil do mundo e aí fica faltando só uma coisinha pra gente pontuar aqui com relação ao presente essa é bem importante já que agora você domina o verbo to be tudo bem? e o que eu vou te falar agora é o seguinte olha só o que eu vou lhe falar olha o que eu vou lhe falar no português a gente passou a trocar o verbo ter pelo verbo haver significa que antigamente quando você queria dizer que algo existia você usava o verbo haver no sentido de existir que no português é um verbo impessoal ou seja ele não tem sujeito quando eu digo há muitos problemas no mundo eu não estou dizendo quem tem os problemas e nem quais são os problemas concorda comigo? há muitas coisas a serem resolvidas há muita poluição eu não estou dizendo quem tem mas com o tempo no Brasil a galera começou a trocar um pelo outro em vez de dizer caramba o trânsito está um caos há muitos carros nas ruas as pessoas começaram no português a trocar o verbo haver pelo verbo ter e hoje em dia as pessoas dizem isso há tem muitos carros nas ruas tem muita corrupção no mundo tem muita poluição e pode e pode no português no português hoje foi validado pela gramática você pode inclusive escrever isso pode falar é chamado de forma cristalizada você pode usar o verbo ter no lugar do verbo haver mantendo esse sentido de existir certo lembrando que no português quando você usa o verbo haver no sentido de existir né ele é impessoal e ele só pode ser usado no singular tá bom então não dá pra falar assim né ah houveram né muitas coisas pra fazer não né houve né ou havia e não avião tá bom aí houveram muitas guerras não houve muitas guerras no mundo mas enfim a questão aqui é a seguinte eu passei a poder trocar um pelo outro mas no inglês não e esse é o problema cansei de ver aluno que fala assim ó professor tem um lugar muito legal lá na minha cidade daí eles falam isso aqui ó tem um lugar legal na minha cidade e eles falam tradução literal have a nice place vai me desculpar não vou nem continuar escrevendo isto não existe no inglês não existe não é que soa mal nem existe isso ou seja aquilo que nós passamos poder a fazer que é trocar o verbo ter pelo verbo haver no português no inglês não pode então pare com mania de tradução ao pé da letra porque eu estou cansado de gente dizer assim ó ah não tem problema have no problem né problem aqui gente isso aqui não existe isso aqui não existe porque quando eu quero dizer que não tem problema eu estou querendo dizer no português que não existe problema não há problema algum eu não estou querendo falar quem não tem problema só que o verbo ter no inglês sempre pede um sujeito então aquilo que eu posso fazer no português que é trocar um pelo outro eu não posso fazer no inglês e porque é que eu estou falando disso porque agora eu vou te ensinar como é que fica o verbo haver no inglês o verbo haver no sentido de existir no inglês ele é esse cara aqui ó ele chama-se dare to be tudo bem? e se ele é dare to be ele é literalmente olhe pra ele a junção da palavra dare com o verbo to be vão nascer dois casos um chamado there is e o outro chamado there are olha que moleza pronto qual é a tradução deles? essa aqui a tradução é que algo existe que há alguma coisa então veja mas por que que existe dois no inglês? porque no inglês eu tenho distinção there is singular there are plural é isso there is singular there are plural mas como ele é derivado do verbo to be olha aqui ó ele é derivado do verbo to be ele se comporta da mesma maneira então se eu quero dizer assim ó há uma câmera aqui onde eu estou aqui há uma câmera eu vou pôr como exemplo aqui então ó there is porque é singular ó a camera here como eu estou falando de uma câmera só eu faço a concordância no singular e como é que eu faria a negativa? eu faria assim ó there isn't a camera here eu só mexo no verbo to be pra fazer aqui ó a tradução de não há aqui é o verbo haver há uma câmera aqui não há uma câmera e o que que a gente já sabe? que em toda pergunta no inglês alguma coisa passa pra frente ora se é o verbo to be que passa pra frente ele vai passar pra frente aqui ó o verbo to be passa pra frente e se eu quero perguntar há uma câmera aqui eu vou perguntar is there a camera here? veja de novo que foi o verbo to be que passou pra frente é isso então quando eu quero criar o verbo haver tá eu vou mexer no verbo to be é ele que vai né migrar pra negativa e pra frente pra fazer pergunta e você já sabe que essa perguntinha aqui ó há uma câmera aqui é uma pergunta de sim ou não toda pergunta básica gera uma pergunta complexa basta eu colocar na frente da estrutura que é a mesma coisa um pronome interrogativo eu posso perguntar por que que há uma câmera aqui? ó why is there a camera here? ou eu posso perguntar onde? onde que há uma câmera aqui? não tô achando ó where is there a camera here? contanto que faça sentido a estrutura é sempre a mesma e eu só vou mudando os pronomes interrogativos então pra gente encerrar a aula de hoje para com essa mania de puxar do português que tem tem muita coisa pra fazer tem muitas matérias pra estudar e querer traduzir ao pé da letra do português para o inglês no inglês o verbo ter só pode ser usado com sujeito o verbo ter tem que dizer quem tem vem comigo aqui vem cá Tiagão olha só então o verbo have que é o verbo ter agora eu tô realmente escrevendo em inglês tá? esse é o verbo ter o verbo ter sempre tem que dizer quem tem ele sempre acompanha ó acompanha um sujeito então eu posso dizer por exemplo tá? have a snake tá? quem olha lá nas minhas redes sociais vai ver que é verdade essa frase eu tenho uma cobra é uma jiboia tá? só que as fotos das redes sociais estão bem antigas porque agora ela tá bem grandona lá nas fotos ela tá com um metro e meio nas fotos agora ela tá com três e meio ó então o que acontece aqui eu tô dizendo quem tem eu tenho o verbo ter sempre pede um sujeito amarrado a ele é muito importante que você não esqueça disso e agora você sabe tudo sobre verbo to be e sobre o verbo haver que nasce dele e que no português ele pode ser trocado pelo verbo ter no inglês não não me cometa esse erro e nós nos vemos na nossa próxima aula pra continuar falando de simple present só que ó vimos o verbo to be agora a gente vai ver os outros verbos daqui a pouquinho te vejo lá aí ó gostou da aula? então não se esquece de dar aquela curtida fazer um comentário pra gente saber o que você achou se inscrever no canal para assistir aula com quem mais aprova no Brasil isso mesmo e o material tá aí na descrição do vídeo também então pega esse material e vai estudar tamo junto